Em decorrência 7 horas e 3 minutos, a Polícia Militar apreendeu em duas operações específicas mais de 200 quilos de drogas neste fim de semana. Em Manhuaçu, foram mais de 300 barras escondidas em um sítio. A moradia de fachada na área rural era para despistar a polícia. Em Patinga, um carregamento de maconha foi apreendido no bairro Iguaçu e a outra parte no bairro Vila Celeste. Na cidade de Patinga, a PM foi informada por meio do Disque Denúncia sobre o carregamento de maconha dentro de um veículo no bairro Iguaçu. O cerco abordou o condutor do carro e dentro do automóvel foram apreendidas 28 barras de maconha. A operação continuou na casa de onde partiu o automóvel, no bairro Vila Celeste. Os militares da companhia Tático Móvel receberam informações de uma residência localizada na rua Bente Vi, bairro Vila Celeste, que este local estaria sendo utilizado por integrantes da facção criminosa a fim de esconder grandes quantidades de entorpecentes. E que, em momentos antes, haveria saído daquele local um veículo Fiat Uno de cor verde, tomando rumo ignorado. De imediato, planejamos a operação policial com posicionamento estratégico das viaturas. E este veículo foi localizado ali no bairro Iguaçu, procedido à abordagem, localizado em poder do condutor deste veículo, 28 barras de maconha, o qual foi preso em flagrante, o veículo foi apreendido. Segundo a polícia, o casal mantinha as drogas escondidas em um compartimento dentro de casa. O homem distribuiu entorpecente em horários alternados para não chamar a atenção. Durante a operação, a mulher dele também foi presa em flagrante. Retornamos até essa residência denunciada e, durante verificação, localizamos uma vasta quantidade de entorpecentes, num total de 162 barras de maconha. Nessa residência também foi realizada a prisão de uma autora de 36 anos. E esses dois indivíduos foram conduzidos à delegacia de polícia civil de Patinga, onde permaneceu a disposição da autoridade policial. Na cidade de Manhuaçu, a polícia militar apreendeu 302 barras de maconha na região do Córrego Palmitau. A equipe Tático Móvel recebeu informações do Serviço de Inteligência, a posição geográfica de um sítio utilizado para armazenamento de drogas na área rural, entre Manhuaçu e o Distrito de Realeza. Com a ajuda dos cães farejadores, Aquiles e Cacau, o carregamento foi apreendido. A polícia militar recebeu informação da sessão de inteligência, dando conta que nenhum sítio na zona rural aqui, às margens da BR-262, local situado aqui próximo à Realeza, estaria grande quantidade de entorpecentes sendo armazenada. A informação foi tratada aqui e as equipes da companhia Tático Móvel, que estavam no turno, iniciaram as diligências. Trata-se de um local de difícil acesso. Como está vendo no vídeo aqui, foram apreendidas aproximadamente 300 barras de maconha. E aí O que é isso?